Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, sendo duas suítes com varanda gourmet, no condomínio Cidade Maia Jardim, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, apartamento novo, com pintura na cor branca, piso laminado. Sala ampla, varanda gourmet, com piso frio, pia em granito preto e churrasqueira. A vista, apartamento no vigésimo sexto andar, com vista para o interior do condomínio, a praça central. Lavabo, com paredes brancas, piso frio. Primeiro quarto, primeira suíte, também com piso laminado. Banheiro, com box sem vidro, revestimento branco nas paredes, chuveiro a gás, pia com armário. A vista, aqui do quarto. Segundo quarto, segunda suíte. À esquerda, um recuo para a colocação de armários. A vista, apartamento já preparado com tubulação para a colocação de ar-condicionado. Banheiro, também com box sem vidro, chuveiro a gás, pia com armário. Cozinha, integrada com a sala, com revestimento branco nas paredes, pia em granito preto, com gabinete na parte de baixo, piso frio na cor branca, e a área de serviço com tanque, aquecedor a gás, e aqui, a vista. Então, este é o apartamento de dois dormitórios, sendo duas suítes, com varanda gourmet, no condomínio Cidade Maia Jardim. Você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar. Obrigado. Obrigado.